Os medicamentos são compostos por substâncias químicas muitas vezes tóxicas. Ou quanto não tóxicas, elas se tornam tóxicas em função de decomposição microbiana ou decomposição química. Então quando você joga um medicamento no local adequado, no lixo comum, na pia ou no sistema de esgoto, ele vai acabar atingindo o meio ambiente, porque as estações de esgoto não são adequadas para esse tipo de tratamento. Então essas substâncias vão ser degradadas e vão atingir então águas, leção freático, solos. Pode afetar o que? Pode afetar organismos vivos, peixes, no caso de rios, algas e assim por diante. E eventualmente a gente que beber dessa água ou consumir esses animais. O medicamento, produtos de saúde, a gente ainda tem um problema grave. O produto hospitalar, de unidades de saúde, são aqueles que têm uma reglamentação. Agora aquele produto do uso diário, uma seringa que você usa na sua casa, acaba sendo jogada num lixo comum. Então há um problema não só por parte da indústria, mas também um problema por parte do Estado de dar um destino correto a esse descarte. Então é algo que nós temos que perseguir, porque a legislação está aí e ela precisa ser cumprida. É uma legislação complexa, entretanto fundamental para a saúde e também para a qualidade de vida. A gente, felizmente, desde 2010, tem uma lei muito interessante, muito boa. É a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei muito bem construída e ela prevê o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Cada elo da cadeia, do produtor ao varejista, ao consumidor final, são responsáveis solidariamente por aquele produto. Para que você tenha esse manejo adequado, ela criou o que a gente chama de logística reversa. É você devolver esses elos até o produtor. Ele que produziu, ele que deu então destinação adequada. Só que isso funciona por causa de medicamentos em tese. Por quê? Porque você não tem especificamente os medicamentos nessa lei escrita ali. Se não tem o caso do medicamento, você tem pneus, pilhas e baterias, agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, questões eletrônicas. Você tem vários produtos que são ali colocados na lei. Você não tem, no entanto, medicamentos. Você poderia ter uma outra saída, que era a construção de acordos setoriais. Então, o acordo setorial entre o poder público e os produtores, você poderia consertar, você poderia articular isso. No entanto, o acordo setorial está em fase de elaboração, está em estado de avançados, mas ainda não bateu o martelo. Não temos ainda esse acordo setorial estabelecido. Então, a gente não tem, efetivamente, uma legislação aplicável a medicamentos. Então, é preciso que esse acordo saia urgentemente, para que possamos, então, ter um sistema que, de fato, faça valer a logística reversa. Os setores da indústria passam também a ser responsabilizados pelo cuidado do meio ambiente. Assim é com a indústria do PET, a indústria de vidros, a indústria de eletrônicos. Ou seja, você poder dar um destino mais concreto e mais seguro, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista do meio ambiente aos produtos. Você pode ter a necessidade de um remédio que você tenha que tomar quatro comprimidos, e normalmente uma caixa tem 12 ou a caixa tem 20. Então, o ideal é que a gente procure dar oportunidade para que as pessoas possam comprar os remédios dentro da sua necessidade, e isso facilita, obviamente, a vida do consumidor brasileiro. Isso dá oportunidade de as pessoas não tomarem medicamentos vencidos, e de as pessoas utilizarem aquilo que elas necessitam, compraram e utilizarem aquilo que elas necessitam. Geralmente, e isso é mais uma regra até do que uma exceção, quando o médico prescreve um determinado medicamento, ele prescreve o medicamento e a quantidade do medicamento que tem que ser utilizado, o que nunca coincide com o volume do medicamento que é vendido nas farmácias. Então, o comum é quando as pessoas usam o medicamento, a caixa sobrar. Então, daí, exatamente com a preocupação de fazer com que isso não ocorra, porque há de fato um perigo. A própria agência de vigilância sanitária determinou, por resolução, a possibilidade da venda fracionada desses medicamentos mediante uma série de critérios. Eu recomendo levar os seus medicamentos vencidos para a farmacinha, da farmacinha de casa para a farmácia que você comprou, ou, eventualmente, para algum posto de saúde, porque eles têm mais condições de tratar. Então, devolver para quem você comprou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto